Para quem apostou todas as fichas que a Harley Davidson ia continuar a abraçar da pauta OK, eu acho que vocês se deram muito mal. Pois é, a Harley divulgou recentemente uma carta aberta, digamos assim, falando que está se desvinculando a toda a pauta progressista e pauta OK. Quer saber mais? Acompanhe o vídeo. Fala gente, beleza? Bruno Gannem, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Pois é, cara, eu me deparei com essa notícia que para mim, de certa forma, é uma notícia incrível porque demorou para a Harley enxergar o erro que eles estavam cometendo. Politicamente era interessante, mas é aquela coisa do merchandising, né? Vamos utilizar essa turma para ver se dá alguma coisa. Só que não deu em nada. Porque economicamente e financeiramente é uma minoria que não dá movimento para a marca, ou seja, não dá venda. A Harley sempre foi uma marca completamente conservadora que trouxe na sua essência, né? Hoje, quando você fala de Harley Davis, você vê um ícone americano de... Primeiro ponto, liberdade, que é uma das coisas que é o oposto, é o oposto, né? Do que a turma woke defende. Então, há uma minoria que circulava nas redes sociais, que ficavam comentando nas redes sociais, nos comentários, falando besteiras, fazendo críticas, tecendo comentários esdrúxulos para que a marca se sentisse ameaçada, que, de certa forma, funcionou por um curto período de tempo, até a marca entender que 99% do seu público não é essa turma progressista. Nessa carta aberta, ela deixa muito claro que o departamento, né, que chama DEI... É até sugestivo de 5ª série, né, piadas de 5ª série, mas vamos seguir o foco. Então, o departamento DEI... Que é o departamento DE inclusões, blá, 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 blá... Ele deixou muito claro que ele deixou de existir, porque nada mais justo do que contratações com base em qualificação, não por pautas, não por ideologias, não por linhagens políticas, Então, a Hala entendeu o recado, graças a um grande e maciço... Eu até fiz um vídeo, está bem aqui, onde eu falo, né, nesse vídeo, eu fiz uma... passei praticamente 2 anos acompanhando todo o processo e vários motovloggers vinham relatando nos seus vídeos uma... Eu não vou poder, não posso dizer que um cancelamento, nem muito menos um boicote, mas as pessoas, ou boa parte dos americanos, eles estavam deixando de comprar Halleys novas para se dedicar a Halleys usadas, motos usadas, para não fortalecer a pauta Woke, porque eles entenderam que, pagando uma moto nova, eles estariam financiando essa turma da lacração, da lacrate, e eles entenderam que, pô, não vou gastar meu dinheiro para uma turma que não faz parte do movimento. E aí a Halleys entendeu todo esse processo, viu que estava perdendo dinheiro só ladeira abaixo e acordou, abriu os olhos e viu. Só que demorou, porque é interessante comentar, porque ao mesmo tempo, a gente tinha, nesse meio do processo, você teve marcas como a própria Microsoft, que é uma das marcas mais progressistas que existem, ela abandonou a turma, os seus amiguinhos, você tem Nike, tem Adidas, você tem a própria Halleys, entre outras marcas que começaram, a Ford, quem diria, cara, a Ford, a Ford e Bill Gates e a Microsoft, uma das maiores marcas progressistas que existem, abandonaram tudo isso. Não é que abandonaram, eles entenderam que não é o momento, já enjoou, passou, a galera está saturada dessa turminha do não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher. E aí começou a sapatifaria e finalmente acabou, que as marcas entenderam que a maioria sempre vence. Então, deixando de lado qualquer tipo de piada ou qualquer tipo de comentário a respeito dessa turma, eu vou deixar aqui a carta, ou melhor, as notas ou a nota que a Halleys publicou nas suas redes sociais, deixando muito claro o seu posicionamento, o que que de fato aconteceu, o que pra gente é importante, cara. Hoje a Halleys, ela se posiciona falando assim, eu hoje vou voltar a abraçar aqueles que realmente me dão dinheiro, aqueles que compram a minha marca, aqueles que compram a minha grife, aqueles que compram as minhas motos e não abraçar, enfim. Uma dessas notas, eles também deixaram claro que não vai vincular a marca em nenhuma ação ou nenhum movimento da turma woke ou a turma progressista. É um pente fino. Outro marca que eu acabei esquecendo de falar, a Marvel, quem diria a Marvel, também acordou e deixou de lado. Tá, Bruno, mas o que isso influencia? Não é que isso, o que que isso influencia? É que, na verdade, pra marca influencia venda. Ela hoje, ela tá falando pra um público aberto, não um público que eles queriam colocar como maioria expressiva e apagando o que de fato é maioria, que são os compradores conservadores. Então a marca, de certa forma, voltou a ser o que ela era no início, que era uma marca conservadora, que atendia todo o público e não ficava balançando bandeirinha, né, tricolor, multicolor, seja lá o que for. Então, a Harley, com esse posicionamento, ela com toda certeza vai ter uma alta nas suas vendas ou voltar ao seu padrão normal, porque boa parte do seu público deixou de consumir. Tirando o Brasil, que o brasileiro nunca leva nada a sério. Mas os gringos, os americanos e europeus, boa parte, começaram a boicotar. Como eu falei, não é um boicote nem um cancelamento, mas eles queriam fazer com que a marca sentisse que estavam indo pelo caminho errado. E hoje, a marca, com toda certeza, está sentindo na pele e resolveu abandonar. Bom, antes de mais nada, eu queria falar com vocês da camisa do canal. Camisa em algodão, com apliques em DTF. Camisa 100% exclusiva. Tiragens pouquíssimas, são apenas 10 tiragens de cada tamanho. Se você está afim de pegar uma camisa do canal, entre em contato, enviamos para todo o Brasil. Beleza? Então, não se esquece. Está afim de contribuir com o canal, compra a camisa, que você vai estar ajudando. Bem como os canecas e as nossas squeeze. Você vai estar dando maior força ao canal com isso. Beleza? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, peço que eu deixo uma curtida. Ative o sininho. É importantíssimo. Eu tenho que estar lembrando de vocês que muitos de vocês não se lembram de fazer isso. O sininho faz com que todos os vídeos que eu faça, eles vão ser direcionados a vocês. Beleza? Um forte abraço. E até a próxima. Falou. Fui. Fui.